E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! É o seguinte, desbugou aqui. Já estamos há quase uma hora e meia esperando a Valve desbugar. Agora está dando para comprar. Vamos lá, Clã. A gente vai abrir 100 caixas do Souvenirs do Major Copenhague 2024. Tivemos o jogo da Imperial contra a Ence, onde a Imperial ganhou, Pen contra a Pax, onde a Pen ganhou, e Fúria contra Legacy, onde a Legacy ganhou. Esses são os três jogos que a gente vai focar aqui no primeiro dos primeiros jogos. O segundo jogo da Imperial bugou, que foi a Imperial contra a Herói, que infelizmente a gente não vai conseguir comprar essa caixa. Deveria estar aparecendo aqui. Mas temos Pen contra Eternal Fire, Fúria contra LinVision, Legacy contra Cloud9, onde a Fúria perdeu, Legacy perdeu, Pen perdeu. Atualiza que vai aparecer. Apareceu! Aí, fala da Valve! Então, guys, é o seguinte, a gente tem... Eu quero abrir 100 caixas, cada caixa custa R$15,29. A gente vai gastar um pouco mais de R$1.500 para abrir essas caixas. Eu já vou chegar comprando 20 dessa daqui, Imperial contra a Ence. São caixas da Anubis, onde pode vir a M4A1... A M4A4, Eye of Oros. Vou comprar também aqui, 20 da Fúria contra a Legacy, que foi na Anubis, e pode vir aquela M4A1S, Welcome to the Jungle, não é isso, clã? Ancent, falei errado. Pensei em Ancent e falei Anubis, né, clã? Vou comprar também aqui, da Fúria contra a Lean Vision, que foi na NUC. Com isso, já compramos 60 caixas. Vou comprar também da Imperial contra a Heroic, que foi na Mirage. Chegamos a 80 caixas. E aí, a gente tem mais 20 que dá para comprar de outro jogo. Uma Cloud9 contra a Legacy na Overpass? Acho interessante, vamos nela. Vamos lá, clã. Então, no total, 100 caixas. Não comprou nenhuma da PEN? Vou comprar 20. Então, a gente vai abrir 120 caixas. Vou comprar aqui da Vertigo. Ah, quem compra 120, compra 150, né, clã? Eu vou fortalecer nossos brothers da Sol. Vou comprar 20 da Sol aqui. Falta mais 10, eu vou pegar mais 10 daqui, ó. Sol contra Gamer Legion. Eu vou deixar esse resto desse dinheiro... O resto do dinheiro para a gente abrir as cápsulas quando lançar. Essa caixa aqui é muito mais difícil ter lucro do que caixa padrão da Valve. Essa caixa aqui, para alguma skin valer alguma coisa de verdade, você tem que dar muita sorte. Porque tem algumas skins que, por ser souvenir, são mais baratas do que as normais. E não recomendo você abrir as cápsulas do Major na intenção de lucrar. É tipo jogando dinheiro fora, então, Saulinho? Eu tô pelo conteúdo. Mas você, com seu sagrado dinheiro aí, não recomendo, não. Bom, ah, Saulinho, mas visualizando aí as skins souvenirs que tem nas caixas do Major. Quais são os melhores mapas para pegar a caixa? Visando que se eu ganhar o item vermelho, ele vai custar muita grana. Mireige, que vem a Alpe Hidra do Deserto. A Overpass não vale tanto a pena, porque o melhor item é a Obra Prima, que vale uns R$1.500, R$1.600. A gente tá falando de uma Alpe de R$10.000 para uma M4 de R$1.500. A Nucky também não vale muito a pena. Anciente. Essa aqui até que vale. Uma Factory New souvenir dela, não acho que passa dos R$5.000. Bom, eu acho que a Mireige é a que mais vale a pena você escolher. Então vamos no modo rápido aqui para a gente acelerar o processo. 150 caixas. E vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisinha na moral. Porque senão a gente vai ficar vendo essas tranqueiras aiadas uma atrás da outra. Porque muito provavelmente só vai vir as tranqueiras aiadas mesmo. A gente tem que ser sincero, né, clã? Eu dou maior valor nas skins souvenir. Inclusive, se você tá montando um inventário barato e bonito, vale a pena você dar uma pesquisada em umas skins souvenir. Que já vem encraftada com 4 adesivos dourados, né? Isso é muito legal. Será que vai vir um itenzinho vermelho para nós, clã? Vamos abrir essa daqui no modo normal. Saulo, Céssio Cigonete aceita depósito de skins souvenir? Numa grande escala, tipo, 99% das skins souvenir não valem muito. Caxinha souvenir é só pelo roleplay. E também outra coisa, se você acertar o redondo, conforme você vai passando as metas, você vai ganhando uma medalhinha a mais para resgatar as caixas, né? Aqui no passo e falo, acertou 5 palpites, ganha mais um. É, ó. Mais um desafio para aprimorar a moeda e receber uma ficha de lembrança, entendeu? Então, tipo, daqui, na próxima fase, eu já consigo ganhar mais uma fichinha que eu resgato uma caixa de graça. Uh! Float 015, legal, fio de teste. Isso daqui é legal até para fazer um sorteio aí para vocês, hein? Quanto custa essa AK? 70 reais. Essa daqui pagou algumas caixas. Ó, 3 reais, 1 real, 0,05 centavos. Vamos separar algumas para fazer sorteio aí para vocês. Vou falar para vocês, charmosa esse MP9. Para o inventáriozinho azul, tá ligado? É porque o que dá o charme são os adesivos, né? Aí, elogiei e acabou para mim, né? Aqui acabou. Bonita, né? Então, toma 10. Tá ligado? O Gabe virou para mim. Então, toma 10 aqui para você. Você gostou, né? Toma. É a única que vale a pena. É a da Mireille. Se você quiser fazer uma graça ali na Anubis, até vale a pena. Valia a pena a Dust 2, quando o Dust 2 era na campanha ativa, que tinha AK Gold Arabesque. Mas, Zalão, você não ia para o Major? Eu vou, só que a parte do Major que eu vou é só nas finais do Major. Não tem acesso para público nessa parte fechada do Major, digamos assim. É só lá na arena. Uhul! Linda, linda, linda. Imperial herói que... A posição dos adesivos aqui podia ter sido melhor se a Imperial fosse para cima e a logo do evento ou o Mireille para baixo. Mas, tá bom. Vou reclamar? Jamais. Nunca que vou reclamar. Ela vale a burduada de 1.200 reais. A gente gastou 1.000. Pode dar fumo, mas pelo menos as skins são bonitinhas. Na hora que tu for resgatar suas skins, suas caixas, melhor dizendo, vai na Mireille. Vai na Mireille. Uhul, bonita. Bonita? Então toma 10. É nesse pick mesmo. O game é assim. Então toma 30. Agora, se você falar que gostou da faca, se fodeu, irmão. Porra, mais uma desertezinha. Ia ser tipo... Pagou tudo, saca? Mano, eu acho que já que a gente vai abrir 150 caixas mesmo, eu vou comprar mais 50 depois para abrir 200 de uma vez. Porra, aqui eu vou fazer um modo rápido, rapidinho, porque esse vídeo tem que sair amanhã meio-dia. Se a gente deixar o bruto muito longo, o Adriano vai ficar maluco. Quem vai editar esse vídeo é o Adriano. Galhuzinho, honesta. Galhuzinho, honesta. Senhor da glória, essa festa nova é horrorosa, tá, Gabe? Só para você parar de lançar ela no meu peito, porque ela eu não quero nem a pau. O P250 é bonitinho. Aí, ó, ele joga essa nova com gosto no nosso peito. Começou! Anciente. Let's go! Não acredito que vale muita grana, mas é legal 570 reais Achei que valia menos Bonita, bonita Float 0.08, menor float possível pra uma minimal air Na trave do... Na verdade, o menor float possível é 0.071 Mas tá bem próximo do Factory New Legal, legal Não acredito que vale muito É que a gente vai abrir mais 50 Totalizando 200 caixas Isso dá um pouco mais de 3 mil reais Um pouco mais de 3 mil reais A gente não tá muito no fumo Porque a gente foi o primeiro a dropar uma Desert Fennec Fox Lembrança no Major de 2024 E já vale ali seus 1.200 reais Também fomos o primeiro a dropar a Famas Eu não sei se a Famas a gente foi o primeiro não Posso estar cometendo um equívoco Então a gente já recuperou uns 2 mil reais Torcer pra essas 50 aqui pagar uma Alpidra do Deserto Hidra do Deserto agora pra nós Ah é, vamos mudar o fundo Paulo, você foi no Gigante de Iguaçu? Não fui Quem foi forrou, né? O Vasco pipocou Paulo, o meu não tem como comprar Imperial contra Heroic Impossível Impossível Dá pra sonhar com uma Alp Desert Hydra, clã? O primeiro do mundo a ganhar a Alp Desert Hydra em 2024 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 Se pagar a Alpe Eu faço uma fezinha de 10 mil reais Na Imperial pra ganhar amanhã Na Imperial pra ganhar amanhã Ah, legal Podia ter sido muito pior Ó, guys Em 200 caixas De bom A gente ganhou Essa famas Águas De Nectes Essa Desert Eagle Fennec Fox Que é linda Essa Desert Eagle é linda Não é bonitinha Ela é linda Essa daqui eu vou manter no meu inventário Que eu acho ela bem bonita mesmo E a gente ganhou também Uma AK Legal Legal Que eu vou pegar pra soltear pra vocês E ganhamos outras skins bonitas também Vamos fazer o seguinte Vamos ver quanto que rendeu a abertura no dinheiro No dinheiro não, né? No valor de Steam A gente gastou 3.118 É, justo, honesto Saímos 931 reais no prejuízo Mas pra falar true pra vocês, guys Essa caixa da Valve é tão taxadora Que eu já sabia que, tipo, ia dar merda Não existia um mundo de sair no lucro A não ser que ganhasse a Alp Hydra Falar pra vocês que foi um hippie até pequeno Dada a circunstância Que o hippie podia ser, tipo, gigantesco Essas duas skins salvaram legal Porque se a gente considerar o valor das duas Dá, tipo, mil Se não viesse essas duas skins A gente ia sair, tipo, 3 mil Pra virar 200 contos Tentar recuperar esses 900 contos Aqui no CSGO.net, velho Lembrando, CSGO.net Coupão calvou 30% de bônus no seu depósito Tem a caixa da Mireja aqui? Aonde será que tem mais chance De ganhar a Alp Desert Hydra aqui Ou na caixa da Valve? Vocês acham que na Valve tem menos Do que 0.001% de chance? Eu vou abrir aqui só de roles Pô, mas só aqui, ó Já veio uma... Uma uspzinha interessante, hein Meu Deus, Alp Mano, caixinha interessante Pra rapaziada que coloca uma grana E, tipo, a real intenção do cara É sair com mais ou menos O valor que depositou No foco de ganhar o sorteio do Saulinho Ela é 50% de chance de dar good A usp E a M2 43 Aqui pagou legal 55% de chance de dar hip 45% de chance de dar good Caixinha honesta Estou tentando É, tipo, nós também não estamos saindo No hip total, né Não dá, não, pô Muito difícil Fazer o seguinte Não vou meter o louco, não, irmão Quanto que a gente perdeu na Valve? Mil real, né Vou nessa carambi de Boreal Forest Pra sortear pra vocês Quero ganhar ela com 10 dólares Tete Paga Porra Era Alp? Não era A Alp é muito difícil Ela tem que vir em 5,9 Ai, que good Toma carambite pra vocês, meus lindos E eu saí no lucro hoje ainda Porque o CS Gonete é bom demais Pelo menos a gente ter sido taxado Nessa caixinha aqui Valeu de skiphead, né Carambite Veio veterana de guerra Vocês estão aceitando Carambite veterana de guerra, galera? 3.500 reais Tá lá, clã A gente já tá com sorteio diário Pra vocês Até dia 4 do 5 Tamo com uma frente De sorteios bem boa Hoje o sorteio diário É de uma talon Ah lá Ela não veio Limpinha, limpinha, limpinha Mas é uma carambite, né Mas é uma carambite Não tá limpinha, limpinha, limpinha Mas é uma carambite Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se bater mil likes nesse vídeo A gente vai abrir mais 200 caixas E eu vou focar as 200 caixas Tudo na Mireja Tudo na Mireja 200 caixas na Mireja Na Mireja Deixou? Deixa o like Comenta, se inscreve É nóis Transcrição e Legendas por Quintena C Tchau, tchau.